Música Fala galera, beleza? Pelão aqui E eu to começando esse aviso E... Bom, mais ou menos um aviso Não vai ser exatamente um aviso Por causa que... Na verdade eu vim trazer Duas notícias novas Duas notícias novas Meu Deus Duas notícias boas Aêêêêê E... A primeira é que Agora eu... Que eu vim trazer esse servidor Aqui pra vocês, galera Que eu vou começar a jogar nele Principalmente se eu conseguir a tag De youtuber, aí que Eu vou estar aqui todo dia mesmo E eu quero que vocês vêm jogar também Comigo e tal PVP ali Tem a mina Que eu estava lá agora Eu achei muito legal Eu nunca tinha parado Para mexer nesse negócio lá Mas eu achei muito legal Eu ainda O PVP ali também E E eu quero que vocês venham também Para poder Para a gente poder jogar junto e tal E a outra notícia É que domingo Os vídeos estão de volta Isso galera Domingo os vídeos já estão de volta E aí Eu quero ver todo mundo aqui Domingo às 8 horas da noite Todo mundo aqui Vai ter o erro de gravação De Pundiseus Vai ter os erros de gravação De Pundiseus E Na quarta-feira que vem Provavelmente vai ser O tesouro O tesouro 11 Isso Provavelmente vai ser o tesouro 11 Por enquanto É só essa previsão Que eu tenho Para dar para vocês Mas Então O IP Eu vou deixar Eu vou deixar aqui na tela E na descrição Então Entra aí É para a versão A versão 1.7.2 1.7.2 1.7 Até a 1.7.4 Funciona se eu não me engano Sendo 1.7 Sendo 1.7 Lógico É isso aí mesmo 1.7.2 Porque aí não tem erro Vocês entram aí Coloca aí no comentário Quem é que vai Entrar aqui Para a gente poder jogar E tal Eu vou Eu vou ver um horário Vou ver um horário Para mim Que vai ficar bom Para eu estar aqui Nesse horário Entendeu Para a gente combinar E a gente ficar A gente ficar jogando junto Entendeu Eu Vocês Que assistem os vídeos E tal Ficar jogando comigo E vai ser muito divertido Deixa eu mostrar um pouco aqui Quer ver Por exemplo Deixa eu mostrar ali A menina Que eu achei muito legal Eu tava ali Calma aí Aqui Bom Eu tava aqui Eu nunca tinha Tinha mexido muito Com esses trem Né De mina E tal Eu achei muito Muito legal Né E E aí Aí a gente Quebra aqui E tal Tá Vocês não querem saber disso Beleza E na verdade Pode parecer meio chato Mas Entra aí E aí Quando você estiver Jogando aqui comigo Aí sim Vai ser divertido E Quem sabe A gente até Abra uma calma Aqui no Skype Pra gente conversar E tal Vai ser mais Mais massa ainda Nossa Vai ser muito massa Deixa eu guardar aqui Esses trem Vamos lá Vamos lá Ver o que tem Ela pra ver Agora Tem pouca gente Galera Porque Tá de madrugada Né São duas e meia São duas e meia da madrugada Que eu tô gravando Nesse vídeo E Eu Eu Preferi gravar Nesse horário Pra Sei lá Tem Tem pouca gente Também É mais calmo E E é um horário Que eu tava livre Também Né Ô E Pra eu voltar Como é que eu faço Pra eu voltar agora Meu chapa Tá É Arena principal É Criador do mapa É Quem tá Ligado no meu canal Conhece Isso daqui de baixo Né Esse de cima Eu conheço aqui Também É Galera É O Pera Esse que eu quero falar É galera Mas era só isso mesmo Que eu queria falar É Provavelmente Esse daqui Tipo Acho que já Vai tá valendo No pvp Se tiver alguém Que não tenho certeza Mas Logo eu vou tá Eu vou dar uma olhada Mais Como é que funciona Aqui E aí Eu vou querer Jogar aqui Mais com vocês E eu quero ver Vocês aqui Então É De novo Vou colocar aí O link No O link O link Não O IP Do server Aí na tela E nos comentários Aí você Você entra aí Me fala aí Sei lá Um horário Que vocês Vocês podem jogar E tal Sei lá Se vocês vão jogar Aqui né Porque eu quero ver Vocês aqui jogando Pra gente poder jogar E vai ser muito Top E domingo Tem vídeo Hein galera Domingo Agora Tem os vídeos Olha aí Que legal Domingo tem um vídeo Né Lá É De gravação De pundiseus Vai ser um vídeo Menorzinho Mas Porque não teve Não teve Tanto erro Assim Mas Mas Foi legal Algumas partes Foi muito Muito legal Mas é isso galera Deixa o seu like aí É Entre Comenta aí Se você vai jogar Esse server E tal Eu vou ver Um horário Pra mim Poder entrar Que aí vocês entram Também E a gente joga E provavelmente É No próximo vídeo Que eu gravar Deixa eu ver É O tesouro Doze O tesouro doze Eu falo pra vocês O horário Que eu vou Entrar aqui E é isso aí Então Deixe o seu like aí Se inscreve no canal É Compartilha o vídeo Né Pra ajudar E É isso Valeu Falou E E